Ah, meu Deus, é que não tem minério mesmo não Mas também o mundo pulando desses, né? Hã? Ajude os aldeões Como assim, galera? Como é que eu vou ajudar? Onde é que tem aldeão aqui? Não tô vendo Gente, aqui do olho é uma prisão Nossa senhora, cara Ainda bem que eu peguei essas coisas aqui do criativo, mano E tem os guardas ali na frente Olha como vocês veem essas guardas Vai, minha da senhora, meu Deus do céu Minha nossa Já sei, galera, vou construir um muro Fazer igual a Donald Trap Construir um muro Aí depois eu Minha nossa Ainda bem que eu tenho essa madeira, mano A madeira Job A madeira mais resistente do mundo Eu tenho que ajudar aqueles aldeões, galera Eu preciso muito Tá, bora E minha irmã tá lá, né? Ai, meu Deus Até com o muro Esses caras me atiram, mano Eu vou precisar de fazer mais uma Pronto, assim eles não vão me alcançar Eu vou quebrar essas madeiras aqui de baixo Ah, mano, começou a juver agora Ah, mas deixa pra lá Depois eu dou um jeito em isso Tô construindo aqui minha casa Olha, não tô construindo o muro, não Não sou o Donald Trap pra construir o muro Vocês acham que eu sou o quê? Agora eu bora quebrar essa madeira Um, dois e já Nada, mano Minhas flechas são flechas de veneno Mas não tão dando Não tão sendo eficazes Aê, tô conseguindo atirar, mano Bora, tem que Uma flecha deles me alcançou, cara Ah, mano Começou a chover aqui no Minecraft Começou a chover na vida real Olha Tá chovendo, gente Desculpa, assim, essa chuch Essa chuch Não liguei muito pra ela, não, tá? Que eu liguei mesmo Aê, meu Deus do céu Tá, eu vou ter que ir na mão mesmo Vou ter que ir à mão Ó, eu tô passando aqui, ó Nada de incomodar vocês Tá bom, seus esqueletos? Ok, eu enganei eles Agora eu preciso matá-los Ué, o que que é isso? São pillagers? Ok, tô nível 5 Encontrei aquele cara lá Ai Aê, consegui, matei Ué Ih, lá, pai São pillagers Peraí Matei o primeiro Matei um, 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 matei um Matei um, matei um, matei um, matei um bora bora, aí eu consegui, eu matei ok galera agora a gente, eu não sei o que nós temos que fazer agora e essa chuva vai tá fazendo tá ih rapaz, é um Havage tem que tomar cuidado com o Havage Havage é até tenso olha onde é que o Mardito tá meu Deus do céu, o Havage é muito forte meu Deus consegui, eu matei o Havage parece que os aldeões estão perto os aldeões estão aqui eu preciso ajudá-los quebra eu preciso quebrar essas iron bar, mano, pra conseguir eu preciso fazer uma picareta eu preciso fazer uma crafting table isso sim, né porque de maneira eu tenho um montão agora eu tenho que peraí eu tenho que fazer aqui a picareta, né porque senão como é que eu vou ajudar os aldeões, né não, eu não quero um rolo isso, eu quero uma picareta minha nossa eu quero uma picareta eu não quero um rolo eu não quero nada disso eu quero uma picareta bora uma picareta aí, eu consegui a picareta agora eu preciso ajudar os aldeões aldeões me escutem eu não sou mau eu tô ajudando vocês saiam, bora, bora, bora saiam, 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 saiam saiam, saiam saiam, saiam, saiam pode sair, pode sair sai aldeões saiam, saiam, saiam vai, vai, vai saiam saiam, saiam vem, vem, vem saiam saiam aldeões vocês são burros vocês vão continuar aqui nesse lugar apertado Deus, os aldeões não querem sair de jeito nenhum, gente Deus, os aldeões não querem sair, gente saiam, minha gente o que vocês não saem ae, eu tô finalmente saindo saiam, saiam bora, bora, saiam sai, todo mundo vai, vai, vai todo mundo vai, todo mundo sai, vai todos, bora sai você também sai você sai você no neile ae salveu salveu os aldeões dessa prisão vocês estão livres aldeões para viverem o que vocês quiserem vocês estão livres mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostou deixe like se inscreve compartilha e até o próximo vídeo de Minecraft Minecraft